Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I don't know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my bed, let it push you to see, more clear. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área de galera e estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio GTA V Vida de Jovem, mano. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele like pesado, beleza? Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, mano. Vamos bater essa meta aí de 2 milhões, mano, falta pouco. Então se inscreva aí e compartilhe com algum amigo, mano, que ainda não conhece o canal, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá, velho, e se inscreva também, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, bora pro vídeo. Caraca, mano, na moral, primeiro dia que eu saio cedo dessa escola, eu acho. Olha o solzão aí, ó. Nossa, isso me lembra praia, tá ligado? Tanto tempo que eu não vou na praia, a não ser ontem, né, velho, que eu fui na praia à noite e vi aquela cena lá da Duda. Caramba, velho, eu não sei se eu gosto dela ainda, eu só sei que o meu coração ficou apertado na hora que eu vi aquilo ali, mano. Como diz o ditado, né, um dia da caça, tudo do caçador, mano. Aquela aqui, ó, opa, olha, opa, e aí, Tati? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Ai, tô meio ainda triste por causa do meu celular que perdi, né, mas fora isso, tá tudo certinho, né? Ah, caramba, velho, caramba, velho. Ô, Tati, eu tenho que te assumir uma coisa, eu tenho que te assumir uma coisa, Tati, eu tenho que te assumir, tipo assim, eu não sei se você vai me perdoar, entendeu, mas eu espero que perdoe. Tem como você olhar nos meus olhos aqui pra você ver que eu tô realmente arrependido? Do que que você tá falando? Você aprontou alguma coisa? Eu aprontei, eu aprontei, porque é o seguinte, o seu namorado, o Clark, você sabe que eu tenho esse segredo de vocês, né, esse segredo aí só eu sei. Que você tá ficando com ele, você é professora, não pode ficar com aluno, só eu tenho esse segredo de vocês dois, né, você sabe. Então, ele me seguiu, entendeu, ele me seguiu e conseguiu gravar eu conversando com uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa que faz eu ganhar dinheiro, entendeu, né, porque eu não tenho trabalho e tal, eu tenho que me sustentar, eu não moro com a minha mãe nem nada. E essa pessoa, ela é contra a lei, entendeu, então o Clark gravou, então ele tem, tipo, uma prova contra mim, entendeu, pra me prender, pra eu poder ir preso. Então, o que que eu fiz? Eu entrei lá, eu segui também vocês, entrei dentro da sua casa de noite, entendeu, peguei o celular e saí. Só que eu peguei o celular errado, não foi o do Clark, foi o seu, entendeu, e tá aqui, ó, toma aqui, ó, pega aqui o seu celular. Desculpa mais uma vez aí, entendeu, não foi minha intenção, não foi minha intenção. Mas calma aí, calma aí, você entrou na minha casa sem a permissão. Exatamente, exatamente, eu tô desesperado, ele não pode ter essa prova contra mim, entendeu, isso é uma coisa aí que não pode acontecer. E eu peço a você, assim como você me pediu... Pera aí, deixa eu ver aqui, tá tudo certinho. Eu nem mexi não, nem mexi não, ó, assim como você me pediu pra eu não contar pra ninguém que você tá ficando com o Clark, eu peço você pra não contar pro Clark que eu tô atrás dessa gravação não, beleza, senão ele vai dar um jeito de fazer várias cópias e sei lá, entendeu. Ai, meu Deus do céu, mas você poderia ter me comunicado antes, falado alguma coisa antes, mas... Ah, você namora com o cara, como é que eu vou te comunicar antes, Tati? Olha, eu não gostei muito do que você fez não, viu, você invadiu minha casa, minha privacidade, fazer isso. Se não roubar meu celular... O que que tem, pô, o que que tem, não tem nada contra você, entendeu, não tem nada contra você, o negócio era ele mesmo, entendeu. Ai, meu Deus do céu, pelo menos agora eu recupero meu celular, já sei o que aconteceu, né. Aham, entendi, mas aqui, que história é aquela lá que o Clark tava com, que eu entrei lá e eu vi um coraçãozinho no peito dele feito de cabelo, tá ligado, pedindo pra você bater na bunda dele, que situação, hein, que situação, hein, por que que você não arruma, ó, na moral, você tá precisando de um homem, entendeu, E eu sou esse homem, eu, eu, eu sou homem, agora esse Clark aí, pelo amor de Deus, coraçãozinho no peito, pedindo pra bater na bunda, tá de sacanagem, né, Tati, tá de sacanagem, né. Vamos deixar o Clark de lado, você acha que você consegue dar conta do recado? Com certeza, com certeza, com certeza absoluta, entendeu. Hum, então a gente podia marcar, fazer alguma coisa nós dois, o que que você acha? É, agora você tá de celular, né, agora você pode me mandar mensagem, me manda mensagem quando ele não estiver perto, né, na verdade, eu não vou mandar não, porque eu não sei, né, então. Eu vou fazer o seguinte, então, qualquer coisa depois, quando tiver um tempinho livre, eu te aviso, tá bom? Beleza, beleza, Tati. Depois, se a próxima vez, quando você aparecer em casa, avisa antes, entendeu, porque se ele não tiver, você já sabe, né, fica só nós dois, tá bom? Nossa, demorou, demorou. Nossa, rapaz, me dei bem, amor, aí eu pensei que ela tava dando só um molezinho, mas ela tá dando um molizão, velho, essa professora tá demais, hein, velho. É, Clark, vai pra vala, doidão, vai pra vala, velho. Vai pra vala, parceira. Doidão, não vou nem contar isso pra ninguém não, velho, que se não, na moral, se não vai dar errado, tá ligado, sempre dá, mano. Deixa eu ver se a galera tá ali embaixo, ali. Ó, os caras tão lá embaixo lá, mano, ó. Eita, desgrama, deixa eu descer lá, nesse lá. Pois é. Ei. Opa, falando comigo? Tranquilo, é, com você mesmo, você que é o tal do TJ. É, sou eu mesmo, algum problema aí, ô zelador? Algum problema, tem problema, sim, sou o zelador da escola aí, meu parceiro. E meu trabalho é manter a tudo nos conformes, consertar, para maior conforto aí de vocês, certo? Ah, exatamente, é um ótimo trabalho. Não sou faxineiro, não. Chega aqui, ó, deixa eu te mostrar um negócio. Como assim faxineiro, pô? Eu não falei nada, eu nem falei nem te chamar. Tá vendo ali, ó. Vocês podiam parar de ficar cantando pneu ali, na saída, e na hora que vocês estiverem chegando. Qualquer hora, só para de cantar pneu, porque todo dia eu tô tendo que ir lá e ficar limpando aquela sujeira de vocês. E eu, meu parceiro, eu sou um ser humano assim como você, entendeu, né? Porque você tem uns privilégios, você é mais mimadinho. Olha o outro, ele é vagabundo também, ó. Mas mimadinho, entendeu? Que eu tenho que ficar limpando as coisas por você, não, rapaz. Que mimadinho, eu consegui as coisas na garra, não sou mimadinho por ninguém, não, rapaz. Que mimadinho, porque você é mimadinho, rapaz. O que é que tem bunda aí que o cara falou? Ô, parceiro, dá licença aí que a conversa aqui é entre eu e ele aqui, ok? Tudo certo, meu. Aí, parceiro. Tudo certo, mano. Você, pelo amor de Deus, para de cantar pneu ali, tranquilo? Aí, ô, zelador, zelador. Deixa eu te falar. Desculpa aí, mano, mas ninguém tá te destratando, não, entendeu? A gente só canta pneu ali, porque o carro é muito potente, entendeu? Mas aqui não é pista de corrida, meu jovem. Eu sei, eu sei, eu sei. Foi mal aí, vou dar um aviso para os moleques ali, entendeu? É, dá um aviso para eles, meu amigo, porque senão eu vou ter que entrar em contato com o pessoal do Classe Alta para eles resolvessem para mim. Ih, rapaz, na moral, eu tava conversando de boca. E depois, se eu falar com eles, eu vou falar com o diretor, hein? Eu tava conversando de boca com esse cara, mano. Esse cara vem falar de Classe Alta, vai se ferrar, doidão, ó. Esse cara tá cheio, mano. Ele tá pronto pra esse cara aí, velho. Ele tá... Vamos lá, os caras... Pô, os caras também arrumam confusão, né, velho? Olha os caras aí também, ó, isso aí. Quem tá ali? Quem tá ali no carro? Não, não, porque o zelador... O zelador tá falando isso, entendeu? Chega aí, chega aí, mano. Vamos ali embaixo ali. Se o zelador desce, ele vai descer pistola, viu, pai? Não, o zelador tá falando disso, pô. Que o pessoal fica cantando pneu aqui, ó. E ele tem que ficar limpando depois, entendeu? Ah, fica cheio de borracha. É, aí ele tá chamando atenção ali por causa disso, mano. Aí os caras vai e abusa ainda. Ô, galera, ô, 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 ô. Tô falando que o meu faz mais fumaça que o seu, doidão. Sai fora, mano. É, você tá vindo aí, doidão. Focado... Aí, ó, dois avisos. Dois avisos pra vocês, mano. Não, doidão, você tava ali de cima, ali, ó. O meu não fez mais fumaça que o... É, acho que sim, mano. Eu tenho dois avisos pra vocês, mano. Pneu não tá barato, entendeu? E o zelador tá enchendo o saco aí, mano. Falando que vai contar pro classe alta e pro diretor, mano. Se a gente não parar de marcar o chão da faculdade, entendeu? Porque olha só, como é que tá aqui, velho. Ele tá até bonito, olha lá. Ele tá enchendo o saco, mano. Ele tá enchendo o saco que a gente tá cantando pneu aqui, mano. E tu tá ligando pra esse jogo? Mano do céu, ele vai falar com classe alta e com diretor, mano. Então, vamos escrever classe alta aqui no chão e ele vai achar que é os caras lá que... Rapaz, esse cara, ele não tem amor à bolsa de estudo dele, não. Ô, velho, você tá querendo ser expulso da escola, doido? Você vai arrumar outra faculdade aonde? Tá maluco ser expulso daqui. Você nunca vai ter uma carta de recomendação, entendeu? Você vai chegar como em outra faculdade. Vai ter que sofrer na vida aí, entendeu? A gente não pode ser expulso daqui, não, mano. Vira essa boca pra lá. A gente tem que andar na linha, doido. Por mais que a gente odeie esses caras do classe alta, a gente tem que andar na linha aqui, senão a gente vai sair fora daqui, entendeu, mano? Não, não, não. Olha lá, olha lá o cara dele lá. Olha lá o cara dele lá. Olha lá, sério. Sério, sério. Sério, tá só o veneno. É isso? Nem falar nada. Ô, 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 zelador, ô, ô, zelador. Vocês estão nem sacanade comigo, não tá? Ô, zelador, foi mal aí, entendeu? Eu já falei, eu dei o aviso pra eles aqui, eles falaram que vão parar, entendeu? Sacanade, pьam, não tá? Porque você acabou de conversar comigo, entendeu? Então, eles não sabiam. Eu nem falei essa porcaria também, não, velho. O cara tá só o veneno, mano. Aí, o que vocês vão arrumar agora, velho? Eu não sabia, não, mano. É, TJ. O que vocês vão arrumar agora? Fala aí. Tá tendo uma ideia, irmão. Bora quebrar uma carninha lá em casa. Pô, é mesmo, é mesmo, velho. Quer uma alcatrazinha, um contra-filézinho. Eu acho que vou levar essa vassoura aqui. Vou limpar, vou dizer. Eu vou dar a última vez. Eu levou colchão duro, mano. Ninguém come essa droga, não. Não, não. Tem que ser um contra-filézinho, tá ligado? Uma picanhazinha ou... Filé, meu. Ou aquela alcatrazinha, tá ligado? Aquela alcatrazinha, top, hein? Por que o outro tá de longe ali, gritando ali? Rapaz, um dedo... Ó, um dedo de gordura no máximo, tá ligado, mano? Isso, top. Limãozinho, pãozinho de alho. Limãozinho, pãozinho de alho feito em casa, mano. Sapeco aqui. Ó, abacaxi. Abacaxi na grelha, doidão. Abacaxi na grelha. Abacaxi na grelha é boa, hein, velho? Tá batendo aí. É, sabe por que serve abacaxi, viado? Pra, tipo, abrir o apetite, viado. Como é que é? É, é ácido, né? Ou é pra, tipo, não deixar empasinado, tá ligado? Você come o abacaxi, filé, tal, docinha, top, velho. Alco, suco, abacaxi também. Bom, então, mano. Vamos lá, então. Vamos fazer agora, vamos fazer agora, mano? O judício não tá lá, não, né? Tá, eu acho que tá lá, não, mano. Bora, bora, bora. Demorou, demorou. Vambora, mano. É, ó, tirei, tirei... Acabou. Aí, tirei da garagem aí, mano. Ó, tô no tempo que eu não ando com ele, mano. Só tô andando com a lamborguinha. Vou passar o dedo aqui, peraí. Tava vendo isso aí mesmo, mano. Lavar faz vir pra saúde, tá? Pode botar mensagem lá pro curirinho. Tá lavadinho, caraca. Top, top, top. Vambora, vamos botar de carona aí, ô, moleque. Eu tô de carona contigo, mano. Vambora, não canta pneu não, hein, doido. Quase, Iago, quase. Quase. Não canta pneu não, hein, doido, que vai dar ruim, hein. Tô falando contigo, não estressa esse zelador, não, mano. Ó, eu já tô tranquilo. Ixi, mano. Aquele povo ali, velho, dos hipster ali do lado ali, velho. Fazendo aula ali ao ar livre, mano. Esse povo é doido, mano. Esse povo é doido. Ninguém fala isso pra eles, né. A faculdade sempre tem esses doidos, né, velho. Ninguém fala isso pra eles, né. Ficar ali, ó, com o sol ali e dar câncer de pele, pô. É, ué. Ninguém fala isso. Vambora, viados. Vamos ver o que ele é atalado no supermercado, então, hein. Vamos ver o que ele é atalado no supermercado, então, hein. Vamos ver o que ele é atalado no supermercado, então, vamos ver o que ele é atalado no supermercado. Tem que ser bem passadinho isso daí, mano. Tem que ser bem passadinho, velho. Não, mano, essa carne aqui, ela tá... Bem passadinho, não, pô. Eu deixo uns dois, pelo menos, aí, mal passadinho, beleza? Ah, não. Tu gosta quase crua, velho? Quase crua? Tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo estilo, sabe o que é aqui? Tô fazendo estilo hambúrguer artesanal, entendeu? É tipo assim, carne de patinha, entendeu? Patinha não, patinho. Rapaz, de onde eu venho é patinha, que você chama, entendeu? Rapaz, de onde você vem nem tem água, viado. Mas é que... Ô, TJ, olha ali, você tá vendo aquele hambúrguer limar. Não é hambúrguer não, pai. Ah, ele fez um formato de pão de forma, já viu? É, mas você viu ali o que ele escreveu ali, ó. Ele caixapa ali, ó. T e um J, com cada um ali, ó. Ah, é mesmo, ó. O cara é uma homenagem, homenagem, isso aí, homenagem. É, homenagem ali, ó. Colocou um T e um J ali, ó. Caralho, mas parece que tá bom o negócio. Parece que tá bom, parece que não, tá quase no ponto já. Se vocês quiserem, ó, passa o dedinho nessa minha quentada direita aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vou passar no Z não, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí, velho, calma aí. Como assim? Dá um pouquinho aqui dessa bebida aqui. Tá pimentada, tá pimentada? Calma aí, calma aí, tio. Rapaz, essa carne tá salgada, hein, mano. Ixi, mano. Esse aqui é o que? Aí, mano, na moral, vocês jogaram o que aí, mano? Jogaram o que aí? Eu falei se eu não colocar aquele sal grosso. O Alisson derrubou uma saca de sal grosso aqui em cima. Eu não consigo jogar uma aguinha, jogar uma aguinha, pô. Joga uma aguinha. Eu falei que eu tirei, velho. Eu falei que eu tirei um pouquinho do sal que tinha caído, pô. TJ, agora eu só na piscina, velho. Só na piscina agora, mano. Não, tá doido, pô? Tá doido, piscina. Um monte de negócio mijado lá na piscina. Um monte de negócio mijado, pô. Meu Deus doido. Pô, que porra é? Que 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 é isso aí, mano? Comi, 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 comi. Põe essa aqui, velho. Qual é, doidão? Olha ali, olha ali, mano. Você tá tirando, viado? Entrando dentro da nossa casa, rapaz? Ninguém convida pro churrasco, TJ. Ninguém convida mesmo, não, doido. Vocês não são bem-vindos aqui não. O que vocês estão fazendo aqui dentro aqui? Relaxa, TJ. Relaxa que eu tô fazendo my time. Você não convidou ele? Eu convidei não, pô. Convidei não. Calma aí, calma aí. Vamos respeitar a casa dos caras, pô. A gente não foi convidado, mas a gente resolveu vir fazer uma visita pra vocês, né? Ah, resolveu vir fazer uma visita, né? Entendi. O que que vocês querem, doidão? O que que vocês querem? Que cheiro de carne. Uai, TJ. O que que você acha que eu vim fazer aqui? É isso que eu quero saber, meu parceiro. Eu vim cá te convidar novamente pra gente correr. Rapaz, gostou, hein? Ele gostou, ele gostou de corrida, gostou de corrida, você viu isso aí? Meu irmão, posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa pra você? Pra você já acordar pra vida, entendeu? Você nunca vai ser como a gente, entendeu? Nunca. Rapaz. Então desiste dessa parada de corrida. Desiste, desiste. TJ, é só liberar. Não tem isso de desistir, eu tenho que agradecer a Deus pra não ser igual a vocês. Principalmente igual a você, TJ. O que eu tô querendo é que a gente vai lá e você mais uma vez passa vergonha, entendeu? Beleza, então, né, mano? Esses caras tão gastando aí. Ah, e vocês tão em três, né? Vocês tão em três. Então vamos correr todo mundo junto. Qual é? Tá afim, mano? Tá afim de correr, tá afim de correr. É só liberar, mano. É só liberar que eu dou mais. Ô, olha. Mas aí o cara tá só o gingado. Eu tô com o golpe do calão do seco nele, mano. Fala aí, mais uma coisa o quê? Presta bem atenção. Pega o Máquina Mortífera, beleza? Rapaz, o Máquina Mortífera, eu só tiro ele da garagem pra ocasiões especiais, entendeu? E você não é uma delas, mano. Tá entendendo? Eu não vou tirar o meu carro de dentro da garagem pra correr com você. Sacou? Olha, você é muito desaforado. Não quer pegar ele. Porque ele sabe que vai passar vergonha e vai perder com ele. Então eu vou querer meus 10 mil. Pode deixar, eu te dou dinheiro é mato. Tá olhando? Olha o seu redor aí, ó. Olha o seu redor, meu parceiro. Dinheiro é mato? É, pode dizer, ó. Ó, meu parceiro, meu parceiro. Pera, meu verdadeiro, viu? Vai correr do pau, velho. Calma aí, ô, Maureca. Não tá aí, não, velho, o dinheiro. Ai, mano, na moral, vocês são... Dinheiro é mato? Na moral, vocês são o quê, mano? Pelo amor de Deus, isso é uma expressão, meu irmão. Não, eu já falei. Jota, eu já falei. Só liberar, mano. Só liberar que eu já dou... Não, não, vão sair na porrada, não. Não, vão sair na porrada, não, porque senão vai ser pior, mano. Ô, Dô, te liga, mano. Você falou pra gente correr, 3 contra 3. É, oi. Eu passei em carro, eu deixei meu carro lá no Mano Brax. Eu perdi a diabetes. Mano, mano, mano. E as vezes tá perdido ainda. Mano, então vai de carona. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Caramba, que merda, mano. E meu Mustang agora tá preparado, tá remapeado, tá mexendo. Não, mano. Eu dei sorte, sabe de quê? Dei sorte, sabe de quê? Que eu tô com um challenge aí hoje, mano. Então, tipo assim, não é um carrinho básico, tá ligado? Ali, moreca. Pega ali, pega ali, a chave deve estar aí na ignição. Pega esse astor Marte aí, viado, do Lucão. Pega aí, pega aí, ó. Será que é essa palavra? Dá nada não, pega aí, pega aí. Deixa eu ver se tá no contato, deixa eu ver se tem que... Deve tá, mano. Todo mundo deixa, todo mundo deixa. Onde já era? Rapaz, o cara é evidente. Você viu, nem entrou no carro, já falou que tava lá. Não, é, ele deve ter visto pelo vidro. Você já viu pelo vidro ali, a paradinha ali, certeza, mano. Ah, eu vou colocar a mesa dentro do carro mesmo, mano. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui pelo carona. Caraca, mano. Vambora, vambora, vambora pra essa corrida aí, mano. Vambora, doidão, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal